Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da Bola, do Furacão, o Atlético Paranaense, quer contratar, zagueiro, do Atlético Mineiro, o defensor é pedido, especial, de Cuca, confira. O Furacão, ganhou alguns dias, para trabalhar, afinal, as próximas duas partidas no Campeonato Brasileiro, foram adiadas, assim como o compromisso na Copa do Brasil, contra o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, entretanto, outro assunto segue agitando os bastidores do Furacão, trata-se do mercado da bola, sobre o tema em questão, nas últimas horas, uma informação quente chegou nas Alamedas do Maior do Paraná, contudo, cria do Atlético Mineiro, o zagueiro Gemerson, pode deixar o clube na próxima. Janela de transferências, titular com Melito, o jogador de 31 anos, desperta interesse de gigantes que disputam a Série A, do Campeonato Brasileiro, um deles, é o Atlético Paranaense, de acordo com a Rádio Itatiaia, o atleta está na mira de Cuca. Fã de Gemerson, o treinador, de Canóbio e companhia, pedirá à diretoria do clube, para realizar uma investida, de respeito, visando atravessar o Grêmio, e qualquer outro time, interessado, pelo jogador, dito isto, o elenco de Cuca, só volta a campo. No dia 30 de maio, contra o esportivo Ameliano, pela Sul-Americana, um resultado positivo, é crucial visando a liderança, do grupo E, vale frisar, que a equipe, depende de apenas um empate, no duelo, que será realizado, na Arena da Baixada, para, enfim, confirmar o primeiro lugar. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.